Música Estamos no início do trecho da RS-122 que faz a ligação entre os municípios de Flores da Cunha e Caxias do Sul. A placa indica que o trecho está em obras, mas logo ali a gente percebe que muito ainda tem para ser feito. A rodovia possui tráfico intenso de veículos leves e pesados. Basta ficar poucos minutos para ser testemunha de manobras arriscadas para evitar os buracos. Porém, nesse caso, por pouco não acontece um acidente. Música Nesse trecho não é difícil encontrar motoristas que se mostram preocupados com os riscos que os buracos na rodovia oferecem. Eles ainda alertam. É preciso estar atento e o cuidado deve ser redobrado. Muito perigoso, até porque eu já vi vários acidentes aqui. É bastante complicado, sabe? Principalmente para quem vem e para quem vai. Cara, as partes recapiadas já tem buraco. Eles estão botando uma camadinha de asfalto por cima dos buracos, mas eu tenho visto que... Cara, esse asfalto é muito bom. Muito bom. A comerciante Belkis Schiavenin, que possui um estabelecimento comercial às margens da rodovia, relata que os incidentes ocorrem seguidamente, acarretando momentos de tensão e prejuízo aos condutores. O buraco que tem ali embaixo, ali perto do trevo. E ontem de noite nós fomos embora daqui e também tinha um carro. E hoje de manhã era 20 para 7 e tinha dois carros cortando os pneus. Aqui, 200 metros e meio isso, longe do buraco ali. E o pessoal da estrada que arrumou vieram botar um cascalho ali, sabe? Deixaram ali, né? E com a chuva abriu mais ainda, né? Agora está feio mesmo. É até perigo ali, né? Desse buraco que tem aí, muitos carros pararam aqui por causa dos pneus, quebra o eixo do carro, mola, sei lá o que que tem, que sempre estão estragando por causa disso aí. Então, eu acho que deviam tomar previdência, né? Que nem pagam pedágio para quê? Em contato com o encarregado da obra, que coordena os trabalhos e os operários, somos informados que muitos são os motivos que levam a abrir buracos no asfalto que há pouco foi colocado. Mas segundo ele, se tudo for feito certinho, a obra vai ficar boa. Essa obra, a gente está tirando o poder, né? Rebaixando ela. E aonde está estourado o borrachudo, a gente pega e abaixa, bota para oito. Mas ali é o problema da estrutura embaixo, né? Está estourada e aonde que pega, vamos repor. Aí vamos abrir de novo para pegar e tirar o estudo embaixo. Aí é o solo embaixo. Mas tem que tirar o solo embaixo para resolver o problema. Não adianta botar, se eu botar 4 centímetros de asfalto, 5 centímetros e não tirar o borrachudo. É o borrachudo que a gente fala, né? Aonde estoura. É, se fizer do tipo que eles querem fazer, abaixando o borrachudo para 10 centímetros, né? Aí vai ter. Está certo que alguma recuperação vai ter que ter, né? Agora quem está lucrando com tudo isso são as borracharias de beira de estrada, que acabam aumentando o número de clientes com os constantes pneus e rodas estouradas em virtude dos buracos que chegam a imprensionar até quem já deveria estar acostumado. Isso aí passa em um buraco, dá um impacto, né? E aí estoura o pneu no meu. Bastante, bastante. Mas é carro pequeno, né, meu? Bastante acontece isso aí. Ah, quebra a roda, estoura o pneu, suspensão. Perigoso por causa do acidente. É muito perigoso isso aí. E aí, isso aí já era uma vez, né? Um pneu novo, você foi, né? Você foi juiz total. O que que fala um pneu desses aí novo? Um novo assim está 1.800 pontos. 1.800 reais. E aí não tem o que fazer. Não, isso aí é só de jogar fora.